Tá lá menininho, propaganda enganosa, você foi seduzido, persuadido por uma embalagem bonita, uma campanha de marketing, vamos conferir, vem comigo, vem contigo, aí você compra aquele panetone lindo, né, cheio de frutas cristalizadas ali, quando você abre, tem ali aquela coisa farinácea, seca, você precisa tomar 3 litros de água pra descer, cadê as frutas? É uma enganação, sem limites, sem precedentes, subsiguindo ali, né, o chocolate, ele vem ali, chocolate branco, incrustado vários, né, bolotinhas de chocolate negro ali, e não tem, quando você abre, tem 2 ali, e 2 ali naquela lateral, é uma baita de uma enganação também, né? Rolinhos de canela, lá na gringa, também acontece a mesma coisa, você pega, vê um negócio ali que é um surreal, né, longilíneo, bonito, com açúcar, você abre, parece uma tartaruga esmagada o negócio, não tem ali, né, aquela rotunda, e é um açúcar lá, quer dizer, bonito na embalagem, na vida real, a parada é completamente diferente. Bolo de caixinha, um clássico, né, você pega, aí ó, ele tem um T de chocolate no meio, sendo que o T faz uma coisa rebordosa ali, que vem o chocolate, você vai morder de um lado, vai ter chocolate, vai ter o bolo, na realidade, o que acontece é, um chocolate emplastrado no canto ali, e só, o resto, seco pumbuné, aí não só um erro, uma propaganda enganosa, como você abriu, e tem uma beluguinha ali, rapá, olha só a beluguinha, não tá bem distribuído, né, o sabor com a calda, você vê ali, né, chocolate raspberry, só, que ficou esquisito ali, né, a manjubinha no meio do negócio, rapá, na embalagem, diz que vai ficar bonito, com os pedacinhos ali, quando você abre, parece uma papinha esgurmitada, né, olha só a coisa, chamou o Vitor Hugo no meio dos macarrão ali, e ficou do jeito que você tá vendo, feio. O sorvete, ele tinha que vir ali, rastelado de chocolate, com os pedaços bem generosos ali, né, se assemelhando ao fucking pino, e você olha, fica só a neve, e uma paletica de chocolate, que não tem nada com o que ver com a embalagem, ou seja, é seduzente, é menino inocente, você compra, e quando abre, malandramente, o chocolate fugiu. Esse é o caso inverso, né, o inverse mode, o que que acontece? Dá uma propaganda enganosa, dá uma propaganda mal feita, que o neném tomou no olho, e depois tomou na boca ali, aí ficou um negócio totalmente sem sentido, quem que vai querer comprar um negócio olhando uma embalagem feia dessas? Tem que saber que o furo vai tá lá, né, não é que você olha no computador, tá bonito, na embalagem é outra coisa que fica. A propaganda diz que você vai fazer um ovo em formato de caveira, pra alengrar os bacuri, pra alengrar a criançada, né, só que aí você vai ver, olha só o que acontece ali, parece uma caveira do Tutankamon, O negócio é horrendo, é bizarrézimo, é absolutamente feio. Olhando na embalagem, você vê ali, né, que tem recheio pra todos os lados, e a casquinha é fininha. A realidade é que o recheio é meio lavado, e que a borda é bem mais grossa, então não dá, né, pra falar essa parada aí. O sanduíche vem em camadas incríveis, o pão, o franguinho, o queijo, o tomate ali, o alface, olha a realidade, parece leitinho caprino, pelo amor, né, quem é que vai comer isso aí parecendo um leitinho caprino na boca? Romeu e Julieta, na embalagem, você vê ali, né, é um tolete interessante de goiaba ali no mínimo. Agora, a realidade, são dois olhinhos, o cara enfia um bacano lá na fábrica e puxa, quanto de goiaba, né, a goiabada na verdade, vem a menos, muito menos. Edição limitada, tá mostrando ali que o negócio vem com uma espécie de uma geleia, na realidade, vem uma pingolada no canto, é uma pingolada miserável, do limbo limboso do rei atômico pantanoso. E esse sorvete do Bob Esponja é pra acabar, você abre a embalagem, o bicho chorando ali, você, ah, meu Deus, vai pegar uma depressão forever. Vale seu joinha, yeah! E nesse mesmo pique, clique em mostrar que é tio paionese, é só clicar no logo Zé Graca 3 ali, disponível para celulares e tablets, você já se inscreve, recebe mais rápido, clique no outro vídeo e continue comprando outras propagandas enganadas. Muito obrigado por tudo, fiquem com tudo, yeah!